Tu quer dar o que, Tia Costa? Revoltriu, revoltriu. Revoltriu? Revoltriu. Ela dormiu. Raparigar um pouquinho, porque ela tá bonita. Raparigar. Raparigar mais. Raparigar mais. Mas tu é uma porra sumida assim, hein? Não, tu não quer. Calma, Munga. Calma, Munga. Eita, calma, Munga. Eu tenho minha desconfiança. Quase o 100%. Ai, tu quer, Mário? Não me deu uma certeza ainda não. Faltou o que pra ter uma certeza? Ele tá dizendo na tua cara, tu quer mais certeza? Essa é a impressão, mãe. Cuidado, essa é a garrafa agora? O que? O meu café na minha cara. Ô, chicote. Vai estragar esse rostinho lindo. Eu tô nem... Não vou nem falar o que esse anjo fez. Não é uma voz tão macia. Ai, eu vou vir rezar. Eu te amo. Eita. E a blusa do? Do reggae. Tanto reggae, tanto reggae. Tanto reggae, cadê o reggae? Vamos, amigos, Lute. Ei. Vamos, amigos, Lute. Ele tá bom ainda, tá bom? É aqui, hein? Tá nada. Ah, eu digo o que? Oxe, menina, agora... Tá bonzinho, tá bonzinho, tá bonzinho. Agora que ficou mole. Ele ficou com sexo animado. Até que... Se eu não é desse... Quando ela se reúne, ela fala... Se tu fizesse, quando, hein? E agora vai dar? E tu faz alguma coisa ainda? Pergunta a ela, menina, não. Que eu só... Fico pra responder alguma coisa. Responder alguma coisa, suspeita. Minha, eu gostou. É ela. Fala, gente. Eu não vou nem dizer. Que ela não tá mostrada. Mas ela levanta o ego, né, menina? Ela levanta o ego. É muita mentira na minha frente. Depois, pensa aí. Eu não pensei nem de roupa. Pensa aí. Eu não pensei nem de roupa. Eu pensei nem de roupa. Eu não pensei nem de roupa. Ele disse o quê, menino? Eu entendi. Ele disse que não precisa muita coisa, não. Ela é tão apaixonada que quando ele tira a roupa, ela já se satisfaz. Porra, isso não é muito lindo mesmo. É gostoso. Será que o cara é Kate? Ela, né? Porque eu tô pensando em mim. Será que o cara é Kate, hein? Poxa. Agora sim. Vem. Uma performance. Ô, mamãe. Lara. Quem foi que fez esse caminho de rato em tu, mamãe? Foi, Dani. Foi. Eu fico tão feliz que ela é pior do que eu. Hoje tem coisa mais linda, mamãe. Vem calciteia de lado. Mamãe. Vem cá, vem. Vem cá. Despedindo de todo mundo, amigo. Obrigada. Eu te amo muito. Cara. Você é minha base. Foi minha inspiração pra tudo que eu venho conquistando minhas coisinhas hoje. Eu amo demais você. Só obrigada pelo mundo. Ei, que me bem, viu? Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Você é do bem. Gente do bem. A gente é aqui boa, né? Minha filha, não adianta. Deus só dá maravilhas, viu? Gente, que honra ter ele aqui hoje na nossa casa. Foi muito feliz com vocês aqui. Obrigada. Você está atendendo todo mundo, viu? Tem gente pra caramba aqui hoje. Obrigada. O que é isso? O que é isso?